A diferença é que nós passamos aqui no inverno, na época, estava bem nublado, mas uma das cidades mais antigas já é a Paraíba, São João do Cariri. Era para ser muito grande, muito desenvolvida, porque todas as cidades aqui, a maioria das cidades do Cariri surgiram a partir dessa cidade aqui, inclusive a Campina Grande, a comarca de Campina Grande, já pertenceu a São João do Cariri, que era a antiga freguesia. E pelo casário histórico, o cara vê que é bem antiga mesmo. Mas eu creio que por problemas políticos, a cidade não se desenvolveu. Então essa parte aqui é um ponto de parada, onde o pessoal para para lanchar, esperar ônibus. Vou dar só uma passadinha com vocês rapidinho aqui no centro, para a gente ver e conhecer o casário. Muito bonito o casário histórico daí. De São João, fiquei encantado da primeira vez que passei aqui. Porque eu sempre passava pela parte de fora e não conhecia. Eu até aproveitando mandar um abraço para todos os inscritos aqui de São João do Cariri, que tem muitos. Esse grupo aqui, ainda na época de... Eu lembro a escola, o formato de grupos, né? Bonito, né, José aí de lá? Olha essa casa aqui, José. Olha essa casa aqui, como é bonita, o estilo dela. Ela é diferenciada. Ela parece aquelas casas de estilo árabe. Influência do estilo árabe. Olha essa aqui. O museu, tu lembra onde? Ali é o prédio do Instituto Histórico Geográfico de São João do Cariri. Isso aqui? Sim. É bonito, né, a construção. Aproveitando até e mandando um abraço aí para o meu amigo Cantalice. Tem professor aqui, lá de Campinas. Aqui onde tem uns eventos, a praça. Oh, você vê essa casa aqui, ó. Esse formato aqui de construção. Nem tanto que eu quero fazer contra esse tipo de construção, não. Ah, essa ponta aqui, eu vou... Nunca passar aqui, eu sempre tive vontade. Vocês já passaram aqui nessa ponta antiga? Não. Vamos passar agora para te conhecer. Tipo um barriozinho lá em cima, né? É. Será que passa, carne? Passa, deve passar. A ponta de São João do Cariri, que vem de... O riacho... Quando por lá de Taperuano, ele passa por aqui. Olha aí, ó. De lá, tia Zé. O rio. Aí tem um restinho d'água, viu? A ponta antiga, o pessoal vem muito aqui. Quando tá cheio, eu tiro a areia. Aí eu sempre tive vontade de passar aqui. Aí eu passei sempre na ponta nova. Olha aí, tinha uma cidade ali tentando crescer ali. Aquele barriozinho. Vou até aqui na frente para dar... Uma curva. Vamos filmar esse barriozinho aí novo. Lá não dá nem para ver, né? Quando a gente passa na picha. Aqui tem esse conjuntinho aqui, ó. Agulizador chegando aí da escola. Ou chegando ou indo. Mas eu creio que eles tinham chegando. Olha só. Não moraria por aqui, Raquel? Moraria, né? Eu não. Mas só morar aqui porque eu tô acostumado, né? Já... Mas eu não... Não me adaptaria, não. Calma. Calma. Ó, já estão limpando aqui. Eu acho que... Aqui começa outro. Aqui vem uma parte da cidade. Tá pegando legal aí, José? Tá sim. Eles vão aparecer aí na filmagem. Com alegria. Olha, filme dos aí, José. Eles fazem a festa. Melhor fase da vida Olha, daqui o cara vê a igreja Essa igreja é bonita Mas eu acho aquela outra da saída Mais bonita ainda, sabia? A quadrilha daqui é Nossa Senhora dos Milagres Ah, é? É uma das maiores flechas Da região da Carinha Então, o maior fecha A padroeira Nossa Senhora dos Milagres Olha lá, José Baixa a ponta, filmasse lá Olha lá Lá onde a gente passou agora há pouco É a principal Essa aqui é conhecida como a ponta velha Que eu tô conhecendo pela primeira vez Agora aqui, quando dá a enchenta aqui Isso é bonito, viu? Muita água Ainda tá verdinho aqui Tem muito pé de agaroba Essa já nos arredores As casas já são mais Mais novas Eu gosto muito dessa arquitetura Vista antiga Acho bonita Aqui, pronto, tava pra fazer Não sei se gravaram alguma coisa aqui Mas não era pra fazer um filme Uma novela De época Vamos subir ali E a gente desce na outra Pra gente passar na frente da igreja Nós já temos um videozinho aqui Bem completozinho dessa cidade Olha, essa parte aqui é bonita também É a que tu conhecia, Jasoé? Conhecia Foi quando tu veio trazer o menino? Foi pra cá? Foi Vocês passaram isso aqui tudo? Passou Eu acho bacana demais, cara Ah, isso é essa Tipo Isso foi feito depois, eu acho Bem bacaninha Ok, a gente saiu Já foi ali uma vez A gente saiu do lado da igreja Agora aqui é que a gente não vê ninguém na rua Não é assim Aqui onde era o Mercado Público Que é o museu do município E é aqui? Aqui, ó É assim, não? Foi aí que tu veio também Isso E aqui, ó Sabe o que é isso aqui? Não Isso é bonito também Tipo Como se fosse uma cadeia, né? É assim, parece É escola Eu não sei se é nessa rua que sai lá naquela igreja Essa cidade aqui já elegeu senador, tu sabia? O seu nome, senador Será que aqui tem saída, essa rua? Mas acho que não passa ali não, né? Passa ali não O cara parou mesmo na... Deixa aqui de lado Essa casa é bonita aqui, ó É bem moderna Lá na frente tem um... Tem um loteamento que não foi pra frente Aqui a gente já sai do lado da igreja ali Essa aqui, será que essa aí é mais antiga do que aquela, hein, Raquel? É? Então essa aqui era a primeira Vamos lá, José, filme ela de frente Vamos passar lá só pra gente finalizar Pra o pessoal conhecer aí Tem muita gente que se casou Fez, se batizou aqui nessa igreja Gosto de rever Vem novena, aquelas novenas ali no mês de maio O que que é mais a tradição, né, Raquel? Ou eu acho que ainda existe na cidade da Crescente Não existe É forte ainda, né? O maior que é mais bonitão Ali é imagem do São João, né, Raquel? É do Carneirinho, ó É imagem do Santo São João Que bacana Bonito Será que aqui tem saída, José? Eu que não Então vamos voltar Olha, tem uma ponta também, ó Só que não Esse aqui não corre muito água, não Só na época do inverno É pequeno Mas não é tão pequeno, não É porque ela é espalhada Tem esse pato aí, né, ali, ó É assim, né? Então, pessoal A gente vai encerrando aqui esse vídeo Desse passeio aí na cidade de Serra Branca e São João O primeiro vídeo foi em Serra Branca E essa segunda parte aqui em São João do Cariri Mas pra vocês Mataram a saudade Quem não conhece, conhecer Fica no caminho aí pra Sumer E a gente resolveu filmar aí pra vocês Então eu espero que Vocês tinham gostado A gente se vê em um próximo vídeo aí Em alguma cidade Mas na frente Quando a gente tiver um tempinho A gente filma mais Então um abraço a todos E até mais